Olá meus queridos alunos, meus amigos do nono ano, vamos retomar aqui hoje a nossa aula de inglês a partir do último vídeo, né, que nós fizemos a nossa última videoaula, que nós falamos, onde nós falamos sobre o primeiro condicional. O primeiro condicional, ele nos traz as referências àquelas situações possíveis de acontecerem, né, nós temos uma condição no presente para estabelecer um acontecimento no futuro. Então, frases do tipo, se eu estudar, eu passarei de ano, se eu me alimentar, eu ficarei bem, né, e também na negativa, se eu não estudar, eu não passarei de ano. Posso falar também o contrário, eu não passarei de ano se eu não estudar. Nessas frases do primeiro condicional, a gente viu que a gente coloca, a gente vai conjugar o verbo no presente simples, logo após o if, né, esse se. E na outra parte, a gente vai colocar o will quando for um futuro na afirmativa e o won't quando for um futuro na negativa, tá? Relembrando isso para a gente ver como que é o segundo condicional agora e também ver como é a estrutura gramatical dele, ver algumas curiosidades, ver alguns exemplos e passar alguns exercícios para vocês. Vamos lá. É importante saber quando e como usar o segundo condicional. Ele se refere a situações de um futuro hipotético, né, que são, que têm essa vontade de acontecer, ou quisesse que eles acontecessem, né? Então, nessa imagem aí, por exemplo, a gente tem um moço, um rapaz, pensando num carro e a frase dele é a seguinte, if I had the money, então, ou seja, se eu tivesse o dinheiro, a gente completaria como essa frase, né, na situação hipotética. Então, em hipótese, se ele tivesse o dinheiro, if I had the money, se eu tivesse o dinheiro, eu compraria um carro. I would buy a car. Vamos ver como que funciona essa estrutura, quais são os constituintes que podem estar aí, tá bom? Vamos lá. A estrutura gramatical no segundo condicional. Então, primeiro, depois da condição, né, do if, né, diferente do primeiro condicional, que a gente coloca o presente, aqui a gente coloca o passado, passado simples, tá? E depois, no outro lado, o resultado daquilo, a gente pode, antes do verbo base, a gente pode colocar o mais comum é usar o would, mas pode também ser o could e o might. É importante levar em conta que esses condicionais, eles são comuns de se ver, né, o he, she e o it com o were no passado do verbo to be, no lugar de was, que é sua forma tradicional. Então, aí a gente tem alguns exemplos. If he were friendly, we would be good friends. Então, se ele fosse amigável, nós seríamos bons amigos. If she were famous, she would be a singer. Então, se ela fosse famosa, ela seria uma cantora. If I were you, I would buy that car. Se eu fosse você, eu compraria aquele carro. O que que, pra quê? Isso aqui é uma observação, né, é um fato pra gente, é uma coisa pra gente notar, que é, a gente aprende que o passado do verbo to be, a gente tem lá, he, she, it, a gente usa o was, mas nesse caso, específico nessas construções, a gente usa o were nelas, tá? É somente isso. A estrutura tá aqui em cima, é muito importante a gente lembrar. If, né, o condition, passado simples. Depois, para o resultado, antes do verbo principal, a gente usa o would, would, ou could, ou might. Punctuation. Então, é mais a título de curiosidade e esclarecimento também. Muitas vezes, muitos alunos, sem muita dúvida, me perguntam se não é, como é, como funciona a pontuação, se existem regras de pontuação no inglês. Eles ficam com dúvida nisso. E eu falo que, assim como no português, existem regras, né, pra utilizar a vírgula, quando você divide, organiza a sua fala, né, os períodos, as sentenças. E aqui a gente tem, no segundo condicional, a gente vai lembrar aqui uma regra simples, mas que é bem tranquila, uma regra simples e bem tranquila de gravar. Que é o quê? Vamos lá. Então, vamos lá. O uso de vírgula é obrigatório quando, né, esse if, essa condição, está no início. Então, ó, if I were in France, se eu estivesse na França, vírgula, I would visit the Ith Tower, eu visitaria a Torre Eiffel. E quando esse if clause está no final, né, porque eu falei que a gente pode inverter as formas, não vai haver vírgula. Então, a mesma frase, só que invertida, ou seja, o mesmo sentido da frase, eu só troquei aí os fatores, né, a gente vê que não precisa da vírgula. I would visit the Ith Tower if I were in France. Ok? Vamos continuar. Vamos lá, exemplos, né? If he had a lot of money, he could buy a house. Então, olha aí, ó, depois do if, eu tenho o passado simples, é o passado do verbo ter, have. Então, se ele tivesse muito dinheiro, if he had a lot of money, ele poderia comprar uma casa, né? He could buy a house. E eu posso dizer também, olha a situação embaixo, invertendo, né, começar pelo resultado. Ele estaria feliz, they would be happy, if they won the lottery. Então, eles estariam felizes se eles ganhassem na loteria. Presta atenção, gente, relembrando aqui, o passado simples, ele é muito tranquilo de entender. Para os verbos regulares, é só colocar o ed no lugar do verbo, da forma base do verbo. Para os verbos regulares, a gente vai consultar aquela listinha de verbo, vai ver que é uma forma diferente. No caso, o won, W-O-N, é uma forma irregular do verbo win, ganhar. O passado simples dele é, a forma no passado é won, né, que seria o ganhasse. Tá bom? Então, aí, ó, exemplos da forma negativa. Assim como no primeiro condicional, a gente vai usar a forma negativa de acordo com o verbo, com o tempo verbal dominante aí. Então, no segundo condicional, é o passado simples. E aí, de forma tranquila, a gente vê que na forma negativa do passado, a gente tem o did not, né? Lembrando que quando eu uso o didn't ou o did not, a gente vai voltar com o verbo principal para a forma base. Então, ó, if I did not have homework, se eu não tivesse dever de casa, I could go to the party. Eu poderia ir à festa. Tá bom? Se fosse só o passado, se fosse, aliás, se fosse na afirmativa, eu não teria did not. Mas esse have, o verbo principal, estaria na forma dele no passado, que é did. Vamos lá, mais um exemplo aqui, ó. Então, a gente vê que o if está na segunda parte, o estado está na segunda parte da sentença, e a gente conclui aqui. Que a gente vê que ele está no passado, é um passado na forma regular, que tem o ed. Vamos ver o que significa, então. Eu não estaria brava se você não tivesse atrasado mais cedo. Se você não tivesse chegado, na verdade, cedo. Se você tivesse chegado cedo, desculpa. Eu não estaria brava se você tivesse chegado cedo. E algumas perguntas aí, né, galera? Vamos lá. Nas perguntas, ou seja, nas interrogativas, nós podemos perguntar sobre, fazer, imaginar situações. Então, ó, if you were a famous person, who would you be? Se você fosse uma pessoa famosa, quem você seria? If you could live in another country, where would you live? Se você pudesse viver em um outro país, onde você viveria? Tá? Gente, eu estou à inteira disposição no Google Sala de Aula para tirar dúvida de vocês. Vou anexar uma listinha de exercícios sobre o segundo condicional. É bem tranquilo. Basta você lembrar que no lugar do presente simples, como a gente fez no primeiro condicional, a gente vai usar o passado simples. Tá? E nos resultados possíveis, a gente utiliza aqui o would, could ou might. Beleza? Grande abraço a vocês aí. E contem comigo. E até a próxima. Tchau, tchau.